Tudo isso não diminuiria a influência que o William Shakespeare tem, porque se tornou tão importante o Shakespeare que é provável que ele ter existido ou não seja irrelevante. Funciona exatamente como Jesus. Houve uma personagem histórica chamada Jesus, já foram dadas muitas respostas a isso. Mas o fato cristianismo existe. O tamanho, as histórias... Talvez não. As peças de Shakespeare existem. Se ele se chamava Francis Bacon ou Chico Toicinho, isso é absolutamente secundário, porque a obra existe como a obra cristianismo, independente da figura de Jesus Cristo. Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos três anos no Território Dourado, na Casa do Saber, no Quem Somos Nós ou ainda no podcast. Mas a partir desta série, você pode também assistir o Quem Somos Nós no YouTube. E a série de estreia em vídeo está muito interessante. Esse conhecimento é o que você está procurando. Nós vamos conversar com Hannah Arendt, Freud, Camus e muitos outros, incorporado pelos maiores especialistas brasileiros, como Franklin Leopold Silva, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho e por aí vai. Hoje, nós temos aqui Shakespeare, na pele de Leandro Karnal. Quem foi ou quem é Shakespeare? Shakespeare foi um autor do período elizabetano, ou seja, o período que a rainha Elizabeth esteve no poder. A rainha Elizabeth, a última soberana da Casa Tudor, assumiu em 1558 e faleceu em 1603. Como Shakespeare dura 13 anos a mais, então ele também entra na dinastia seguinte, os Stuarts. Nascido no interior da Inglaterra, longe dos grandes centros, uma cidade chamada Stratford, junto ao rio Avon, um homem de uma classe média interiorana. Seu pai produzia luvas, John Shakespeare. Casou porque sua namorada engravidou. Teve três filhos, gêmeos, mais uma filha. Teve três filhos. Não foi um bom marido, provavelmente não foi um bom pai. Sabemos pouco da sua escassa biografia. A meia dúzia de documentos com a assinatura dele. Foi para Londres. Lá se envolveu como ator, produtor, diretor, protegido de alguns nobres, encenando peças, tentando ganhar sua vida na cena londrina. Temos pouca referência concreta dele em Londres. No fim da vida, voltou para Stratford, morreu e lá está enterrado. A biografia dele não é épica, nunca saiu da Inglaterra. Tem gente que diz ainda que talvez ele não tenha existido, não é isso? É. É possível dizer que Jesus, Moisés, Abraão, Shakespeare, nenhum desses tenha existido. Talvez a dúvida sobre a existência de Shakespeare tenha nascido de um preconceito universitário. Porque as pessoas me perguntam como é possível que alguém que não tenha feito... Não tenha feito nem Oxford, nem Cambridge, as duas faculdades centrais do mundo anglo-saxão, tenha escrito tanta coisa e tão original. A minha resposta é o contrário do que se espera. Exatamente por não ter feito faculdade. Que ele não seguia os padrões das coisas. Se ele tivesse feito duas faculdades consideradas relativamente ruins no contexto europeu, para que o centro da Europa está em Paris, ou está na universidade mais antiga de todas, em Bolonha, talvez Shakespeare se tivesse estudado mais latim, mais grego, talvez se tivesse estudado mais todo o pensamento clássico universitário, do trivium e do quadrivium, e de todas as características da universidade, a obra dele seria mais formal e menos livre. Não tivesse a liberdade de fazer da maneira que ele fez. Então, ter dúvidas sobre a existência de uma personagem concreta que nos deixou tão poucas afirmações, lembrando que um homem que morreu no mesmo ano e no mesmo mês que ele, quase no mesmo dia que foi Cervantes, também nós temos pouquíssimos autógrafos de Cervantes. E temos períodos longos da história de Cervantes, nós não temos nenhuma referência sobre isso. Até porque não era muito comum ficar biografias de escritor, ou, por exemplo, ele fazia peça que seria hoje um autor de novela, mais ou menos isso. Ele fazia peças bastante populares. A gente pode comparar assim, é um autor de novela de hoje. Ele era bastante popular, as pessoas assistiam nos teatros, era bastante popular, vendia muito bem suas peças, suas ideias, teve um período de relativo desenvolvimento. Então, é possível aproximá-lo de um autor bem pop hoje, no sentido de que ele foi bastante conhecido na sua época. E isto, poucas pessoas imaginavam que Shakespeare seria um autor imortal. Então, como que um autor de novela virou o que virou, que é um dos pilares da língua inglesa, um dos pilares da cultura ocidental? Quer dizer, qual que... Como é que dá essa... Hoje em dia, talvez, tenhamos Shakespeare, é isso? Escrevendo novela, a gente não sabe reconhecer? É bem possível. E que muitas pessoas que também escreveram na época de Shakespeare, alguns que desapareceram precocemente, como Marlowe, que desapareceu precocemente, não chegaram a ter todo o desenvolvimento que Shakespeare teve. Quando Shakespeare morreu, provavelmente no mesmo dia do seu nascimento, 23 de abril, ele morreu com certeza dia 23 de abril, não temos certeza... Do nascimento. Ele nasceu a 23 de abril. É possível que colocar seu nascimento a 23 de abril de 1564 seja uma maneira de aproximá-lo da própria Inglaterra, já que é o dia de São Jorge, padroeiro da Inglaterra. Padroeiro da Inglaterra. E só temos o registro de batismo dele, feito alguns dias depois. Então, é uma estimativa. Isso. Quando Shakespeare morreu, ele era um autor que estava afastado dos palcos londrinos, tinha voltado à sua cidade natal, já tinha perdido um filho. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro, porque ele tem herança, ele tem uma last will, ele tem um testamento. Ele tem algum dinheiro. Não morreu rico, mas não morreu... Remediado, assim. Remediado. É alta, vamos dizer assim. É uma classe média. No fim da vida, melhor até do que seu pai, quando era luveiro. Quando Shakespeare morreu, seus amigos gostavam dele, e apenas sete anos depois da morte dele, tentaram reunir suas poesias, algumas peças de teatro, neste primeiro fólio, como a gente chama. Logo em seguida, a Inglaterra vive na geração seguinte, a Revolução Puritana, os teatros são fechados, os bares são fechados, os cabarets são fechados, os prostíbulos são fechados, e a Inglaterra passou quase 11 anos sem nenhum teatro. Neste período, Shakespeare foi completamente esquecido. Shakespeare começa a aparecer lentamente, depois, no fim do século XVII. No século XVIII, recebe críticas, como a de Voltaire, que diz que ele tinha boas ideias, mas era um pouco vulgar. E finalmente os alunos... E vulgar no sentido de popular ou vulgar mesmo? Não, vulgar de vulgar mesmo, de fazer referências sexuais nas peças. Sexuais e que não poderia. E que não poderia ter feito. No fim do século XVIII, os alemães começaram a gostar muito de Shakespeare. Os alemães têm um movimento que se chama de Sturmbrang, tempestade em ímpeto. Começou uma espécie de movimento romântico em torno de Shakespeare. Essas personagens ora folclóricas, como o Puck de sonho de uma noite verão, ora personagens delirantes, como a peça Tempestade, ora personagens poéticas. Começa a chamar a atenção desse público alemão de um romantismo inicial. Mas Shakespeare não era romântico? Não, não. Ele não tinha nada de romântico. Nada, pelo contrário. Mas a releitura de Shakespeare, ela é romantizada. E nós voltaremos a esse tema, especialmente como é que se lê ao longo da história, como é o Juliano. Vai mudando a maneira que nós entendemos. Nós lemos, como nós entendemos. E, finalmente, no século XIX, em plena Era Vitoriana, já com referências em várias outras questões, pessoas da Inglaterra vitoriana começam a dizer que Shakespeare é o grande poeta nacional. Se apropriam do Shakespeare. E aí começam a dizer que é a segunda vez que a Inglaterra está vivendo um bom período governado por uma mulher. O terceiro é agora. E aí eles começam a dizer que Shakespeare era referência nacional. Então o bardo, como eles chamam em inglês bardo, o bardo começa a crescer e vai virar um autor canônico só no século XIX. Então, na verdade, é porque a Alemanha recuperou e a Inglaterra ficou com ciúme e falou, não, não, peraí, é meu. Os autores vão e voltam. Lembrando que autores conhecidíssimos da arte como Vermeer, autor da Moça do Brinco de Pérola, no fim do século XVIII, não valia nada. Não era nada. Não era nada. Bach foi redescoberto por Mendelsso no início do século XIX. Bach é um músico de Hamburgo, olhou umas peças... Desculpe, Mendelsso é um músico de Hamburgo, olhou umas peças de Bach e começou a achar que esse homem tinha... Até que não era ruim. Até que não era ruim. Então as oscilações de gosto são muito grandes. E Shakespeare é um homem redescoberto no XIX. E a partir do século XX, Shakespeare já está estabelecido no Panteão Nacional. Aí vem a famosa fase do T.S. Eliot, que vai dizer que o mundo e a tradição ocidental se dividem entre dois nomes, Dante e Shakespeare. E ele diz, não há um terceiro. que é uma injustiça com o Cervantes. O Cervantes, né? Então, o Cervantes, o defeito de Cervantes é o espanhol, que é o mesmo problema do Machado de Assis. Que não é uma língua universal. Que não é uma língua universal. Então, é isso é um problema. Aí Shakespeare, no século XX, definitivamente, ele é a grande personagem. Desde o XIX, a arte pré-rafaelita redescobriu Shakespeare. Esse movimento de pintores passa a pintar o afogamento de Ofélia, o soliloque do príncipe, a cena da caveira em que ele está junto aos dois coveiros. Aí Shakespeare vira uma... O que a gente tem de tão parecido com o século XVI, com o século... É XVI, né? Com o século XVI, que a gente gosta tanto de Shakespeare hoje como o pessoal gostava naquela época. Onde que a gente está próximo? Bom, tem pontos que nós nos aproximamos e tem pontos que nós estamos distantes. As peças menos encenadas de Shakespeare hoje são as peças históricas porque nós perdemos este traço nacionalismo que animava uma Inglaterra prestes ou logo após a tentativa de invasão espanhola. Essas peças, como Ricardo II, que descobre um golpe de Estado, Ricardo III, hoje gozam de menos popularidade que o Romeo e Julieta, Hamlet e outras peças. O que nos aproxima... Hamlet é política, não é nacionalista, mas é político. Mas o Soliloque do Príncipe, ou Soliloques do Príncipe, os monólogos são profundamente pessoais. É onde nós nos pegamos. O Bloom diz, Harold Bloom, Shakespeare é a Invenção do Humano, que Shakespeare inventou o ser humano como nós o conhecemos, livre, individual, subjetivo. Bloom, que é um bardólatra, ou seja, alguém que venera Shakespeare, Blum diz com toda clareza que sem Shakespeare não haveria o mundo moderno. E Hamlet... Você acredita nisso? Não, eu acho que Shakespeare faz parte de um esforço pelo mundo moderno, que poderia ter também um outro pé em Montaigne e seus ensaios, um outro pé no próprio Cervantes. Que é mais despretencioso. O Shakespeare também era despretencioso. A gente é que transformou ele numa coisa pretenciosa. Eu ia falar um comentário, mas eu falei, não, é errado. Ele era despretencioso, a gente é pretencioso. Shakespeare é um homem, por exemplo, que corta suas peças. Quando ele vê que uma personagem Faustov faz sucesso, ele faz a personagem voltar como se fosse um vale-a-pena ver de novo, porque a personagem gorda, cheia de alegria, se torna uma personagem, como classifica o Fernando Pessoa, o amor gorduroso pela vida, que é a do Faustov, que volta em personagem. Shakespeare inspira óperas, como, por exemplo, Macbeth, como Othello. Shakespeare ensina baleias, como Romeu e Julieta. Shakespeare vai servindo para ser fecundado e fecundante de muitas outras atas. Mas, obviamente, ele não era pretencioso. Pelo contrário, a marca de Shakespeare é quase que uma crítica ao teatro clássico, ao teatro pesado, ao teatro de gênero, numa tentativa de aproximação do popular. sempre em Shakespeare, seja na comédia, na tragédia, ou nas peças históricas, existem piadas entremeadas de questões seríssimas. No ponto mais dramático da peça Macbeth, quando o porteiro atende a porta do Palácio de Madrugada e nós estamos em meio ao assassinato do rei da Escócia, quando o Macbeth mata o rei. O porteiro explica que a bebida é contraditória, porque ela estimula a sexualidade, mas mata a realização. E ele começa a fazer metáforas nesse monólogo, o porteiro dizendo levanta, mas derruba, estimula, mas abate. Fazendo uma referência absolutamente vulgar sobre o desejo erótico suscitado pela bebida em oposição à impotência associada ao bêbado. Então, isto em plena tragédia do Macbeth. A tempestade é uma comédia, mas é uma comédia cheia de dados sombrios, cheia de referências sombrias e pragas e outras coisas. Essa oscilação de gêneros é uma das genialidades do Shakespeare. Não existe. Não existia antes. Tecnicamente, isso era uma inovação ou não? O teatro clássico, ele sempre pregou em Aristóteles que a comédia, por exemplo, trata das questões vulgares. Não temos o livro do Aristóteles sobre a comédia, mas isso é... E a tragédia, para atingir a catarse do público, trata dos temas elevados. A França, um século depois de Shakespeare, vai dizer de forma categórica. Racine descreve os homens como deveriam ser e Molière descreve como eles são. E Molière não escreve nada que não seja comédia. e Racine não escreve nada que seja vulgar ou absolutamente comum. Shakespeare é sempre uma reunião de tudo. Romeu e Julieta, por exemplo, tem a cena da ama. A ama faz insinuações eróticas na peça. Ela jura pela virgindade dela e isso devia causar graça uma plateia, já que a personagem era interpretada por um homem. Na Inglaterra, eles abertam isso. As mulheres não atuavam. Não subiam ao palco. No início da peça Romeu e Julieta, os empregados das duas famílias fazem um gesto obsceno um para o outro. Só que para nós não é mais obsceno. É o gesto de pegar o dedo e fazer isso nos dentes. O que era? É um gesto extremamente obsceno no século XVI. Hoje, Mas o que é? Me explique, não faço a menor ideia. Ah, isso? Isso é mais legal que isso. Acho que nós melhoramos. E aí uma personagem pergunta a outra se você estalou o dedo no meio dos dentes? E o outro diz sim. E aí começa uma briga. Na peça Romeu e Julieta existem três entradas do príncipe escala. O príncipe entra no início, no meio e no fim da peça. A peça é política. A peça fala de ordem pública. A peça fala de gente que está cedendo ao Estado o monopólio da violência. A peça fala que a paixão é uma má conselheira. Porque no final a gente morre. Não só morre como arrasta para o túmulo uma grande quantidade de pessoas. Porque não apenas morrem Romeu e Julieta, morrem também os primos e os amigos, porque muita gente duelou e se matou. A peça fala da inconstância dos jovens no amor. Porque Romeu, começa a peça apaixonado por Rosalind, personagem que quase ninguém lembra do Romeu e Julieta. É isso mesmo. E ele começa apaixonado e provocando tantos suspiros que aumentavam as nuvens do céu e o orvalho do chão. E aí ele vai à festa rapidamente ele troca. Ele vê Julieta e numa das passagens mais bonitas do teatro ele se apaixona por Julieta num soneto 4433 em que eles fazem um jogo entre peregrinos, lábios, pecado, etc. Um olha para o outro e se apaixonam perdidamente. E Julieta já diz meu único amor surgiu do meu único ódio. Ou seja, ela conheceu Romeu a 15 minutos e já é o único amor. Que depois virou o ideal romântico lá na frente. À madrugada eles se declaram um para o outro. Casam no dia seguinte, têm apenas uma relação sexual e morrem na quinta. De domingo à noite à quinta, o amor mais perfeito da humanidade não completou uma semana e só teve uma relação sexual. É fácil essa perfeição, não? Há uma peça de um autor israelense chamado Nem Romeu, Nem Julieta que são as bodas de prata do Romeu e Julieta. E se eles tivessem ficado? Porque quando canta na manhã da primeira relação sexual deles, canta um pássaro, Romeu e Julieta discutem se é um roxinol ou uma cotovia. Se for um, ainda é noite. Se for outro, está amanhecendo. E discutem roxinol e a cotovia. Na peça do israelense canta um galo, ele joga uma bota no galo e diz um palavrão. Não dá para dormir nessa casa. Mais um pouco. Essa peça foi lida no século XIX como ideal do amor romântico porque no século XIX o amor perfeito era o amor de perdição do Camilo Castelo Branco. É o amor que termina em morte. Porque o amor é um sentimento tão forte, tão avassalador, tão destruidor que a única maneira dele ser perfeito é terminando com a morte. é não se realizar. Exatamente. Não pode haver bodas de ouro no amor romântico. Não pode haver cotidiano. Não pode haver desgaste da relação. Só pode haver paixão. E a paixão que não era valorizada na tragédia clássica em Shakespeare há uma crítica à paixão. Então, na verdade, ele está falando mal. Está falando mal. Só que a gente interpreta como falando bem. Shakespeare é um homem influenciado por uma teoria dominante na filosofia do XVI que é o estoicismo. O homem bom é o homem que controla a paixão. O Hamlet diz claramente mostre-me um homem sem paixões e eu atarei meu coração ao dele. Porque um homem sem paixões é um homem que é livre. Um homem apaixonado é um homem estrado. Que não é dominado pelos seus impulsos. Pelos seus impulsos. Este é o modelo do século XVI. O seu equilíbrio é um pouco hoje ainda. Nós valorizamos mais o sentimento. XIX pelo romantismo. Hoje isso tem nomes menos poéticos. Pensar fora da caixinha. Empreendedorismo. A teologia do empreendedorismo são as pessoas que pensam fora da caixinha. Shakespeare adora a ordem. Shakespeare adora o príncipe. Shakespeare não gosta muito de povo, massas, insurreições. Ele era não elitista. Ele é um homem que está numa Inglaterra. Mas ele fazia coisas para o povo, não é isso? Ele fazia. Não era o povo que pagava a entrada lá? Também. E um nobre, com o de Essex que o protegia. E para a própria rainha Elizabeth e para o rei James primeiro também. E ele foi um adaptador para a elite. Quando ele representa o Hamlet para o rei James, a mulher do rei James é dinamarquesa, a rainha da Dinamarca. Ele manda cortar a cena em que o Hamlet fala que os dinamarques são todos bêbados, porque isso podia ofender a rainha. É inteligente também. Ele é um homem inteligente. Ele também não estava afim de perder a cabeça, mas naquele momento fazer uma coisa dessa... E nem perder público, né? Nem perder público. Shakespeare é um homem que corta seu texto. Se nós imaginarmos que o Hamlet tem 4.500 versos e que dito numa velocidade rápida, isso pode chegar a cinco horas de encenação, é provável que o próprio Shakespeare cortasse. a única pessoa que consegue ultrapassar isso foi o Zé Celso, que fez um Hamlet além de seis, sete horas de duração. Mas, em geral, o Hamlet é cortado. Essas partes de Fortinbras, essas partes... São cortados. Você imagina... Quando você vai falando, me imagina o seguinte... A sensação que me passa era... Era um ofício para ele. Não uma... Uma devoção ou algo... Era um ofício. Ele, por acaso... Por acaso, não, mas ele tinha talento de alguma maneira e trabalhava isso. Essa era a maneira que ele ganhava a vida. Você entende o que eu estou querendo falar? É um ofício comum. Porque tem gente que fala, não, eu sou um escritor ou eu queria ser... Me parece que ele fazia. A figura do escritor fechado no seu ofício compondo... Não existia naquele momento, né? Não existia. No século XVI, nós temos a figura de Montaigne, um pouco anterior a Shakespeare, mas Montaigne é, na prática, um senhor de terra. Ele era rico. Ele era rico. Um senhor feudal que se fechava. E tirava um sarro de tudo. Era político também. E um homem que foi alfabetizado em latim. Só teve amas falando em latim. Mas essa é uma outra questão. O fantasma do pai do Shakespeare, o pai do Hamlet, desculpe, que é Hamlet também, fala três vezes em francês. Adieu, adieu, adieu. E as pessoas se perguntam por que ele repete três vezes em francês. a elite inglesa fala francês desde o século XI. É provável que fosse a palavra que Shakespeare soubesse em francês. A única. E aí ele repete adieu, adieu, adieu. Porque as citações de Shakespeare em outras línguas ou as referências históricas dele são muito livres porque isso já foi dito entre aspas um defeito shakespeariano, a dificuldade em criar enredos. Shakespeare adapta esse enredo de outras peças. Então ele pega uma ideia e quase não tem ideia dele, própria. Ele é um grande adaptador. Isso não necessariamente um defeito. Para a nossa ideia do século XIX é. Para o século XVI não é original. Do ponto de vista do enredo, não sei quem, casou com não sei quem, capuleta, ele também é feito com... Todas essas tragédias já existiam. Por exemplo, o Hamlet é uma peça escrita, é um texto escrito por saxo, gramático. Ele ouviu essas peças. Ele ouviu a história. Aí pegou e transformou. E transformou. Ele tem uma dificuldade enorme em criar um enredo original e tem uma facilidade enorme de pegar aquela história, algo que era muito comum na época. Lembra que exatamente o período Elizabethan, o período que começa a definir direitos autorais. A Inglaterra é o berço dos direitos autorais. Os direitos materiais são direitos bastante estabelecidos pelas pessoas. Os direitos sobre obras imateriais, como músicas, etc., são menos claros. E na Inglaterra elizabetana, Shakespeare resistiu a escrever suas peças e publicá-las porque elas seriam roubadas por outros. E você vendia, né? Você vendia, a peça e acabou. E aí acabou. Não é que você... Você não tinha direitos. E na Inglaterra começa exatamente neste momento uma definição capitalista de uma propriedade imaterial. Shakespeare está nessa transição, o que ajuda a explicar por que que em vida ele não publicou suas peças. Primeiro porque a função dele é o teatro e a função dele é trabalhar com esse teatro e não exatamente ser um grande escritor. Shakespeare é um homem que oferece histórias que divertem o povo e a elite de Londres de vez em quando no castelo de um nobre como o conde de Essex ou de vez em quando na própria corte ou de Elizabeth ou de James I. Shakespeare é um homem que cria, distrai e faz. Não é um escritor cercado numa biblioteca vasta escrevendo peças. Ele é um homem que escreve em coautoria muitas vezes com outras pessoas. Mais no final, né? Exatamente. as últimas peças mas tanto com grandes textos com frases muito importantes mas é um homem diluído numa realidade muito concreta muito pouco dado as abstrações das questões e muito dado a vivência concreta de tudo isso de toda a realidade social que ele vive ele é bem mais popular do que a posteridade o tornou. É, então e como eu volto a falar assim por que que a gente transformou chegou a transformá-lo nessa coisa distante eu acho que como é que aconteceu isso? Acho que tem dois processos é o Noel Rosa virando sabe mais ou menos assim né virando uma coisa intocável o primeiro lugar o inglês de Shakespeare é um inglês do século XVI a gente já chama de inglês moderno não é o inglês médio anterior de Chaucer e não é certamente Old English da época do Beowulf é o inglês moderno porém Shakespeare no século XVI usa muitas palavras de origem latina isto hoje cada vez mais distancia é considerado em inglês sofisticação a rainha Elizabeth II que acabou de fazer 90 anos usa muitas palavras de origem latina para o leitor brasileiro culto é muito curioso que às vezes lendo Shakespeare você tem mais facilidade de entender algumas coisas que um leitor médio americano por exemplo ele usa to vomit que está mais próximo da gente do que de um americano ou de um inglês médio Shakespeare usa as palavras do XVI quando ele diz you é thou quando ele usa thou é you quando ele usa você é vós quando usa vós é você Shakespeare trabalha com inglês que era bastante acessível às pessoas mas que deixou de ser acessível como aliás e o fato de ser poesia rimada que também na época era isso o fato de não ser também discursivo vamos dizer assim vários textos dele dificulta com poesia e com rima não tudo mas várias coisas dele em inglês ele é muito conhecido pelos sonetos e pelas poesias épicas entre nós apenas pelo teatro exclusivamente pelo teatro mas a outra grande questão é que apropriado pela elite Shakespeare se tornou um autor nacional vamos pegar um exemplo brasileiro Machado é um homem que escrevia para jornais era um funcionário público do Rio de Janeiro que junto com a sua esposa levava uma vida comum escrevia para jornais quase todos seus romances saíram em edições folhetinescas hoje ele é tornado matéria escolar hoje ele é tornado o alvo de prova é o nosso Shakespeare e aí nós começamos a achar mas se eu pegasse um homem que é menos faz menos concessões ao popular que é Camões a única peça de Camões é o rei Dom Seleuco é absolutamente impossível para as plateias atuais muito mais do que Shakespeare e está escrito em português errei Dom Seleuco não pode ser encenado e mesmo Quixote um homem que também o Cervantes não era universitário ler uma das suas novelas exemplares ou o próprio Dom Quixote é bastante difícil para o público médio porque houve quatro séculos de transformação da língua Shakespeare registrou pela primeira vez muitas palavras em inglês Shakespeare é um homem criativo na língua e essa criatividade vem provavelmente da falta de domínio dele da norma culta da língua claro ele não sabia para onde ele inventava isso a gente chama de criatividade até hoje as coisas são mais ou menos assim quando você não tem saída você inventa uma depois você vira criativo você pode supor como o maestro Tom Jobim que o acorde de dó com sétima e nona aumentada ou o acorde de dó com quinta e sexta diminuta seja uma execução harmônica cromática fruto do estudo do Tom Jobim mas você pode pegar a violonista Meirelles do centro do Brasil que já é falecida que toca isso sem ler partitura e Shakespeare está mais próximo da Meirelles do que do Tom Jobim é um pouquinho a experimentação dele a liberdade dele a maneira como ele vê as coisas é um pouquinho fruto desta posição alternativa dele Shakespeare é ambíguo quanto a origem filho de um luveiro nunca quis seguir a profissão do pai numa época que todas as profissões eram hereditárias não quis ser um artesão de luvas que dava uma boa renda dava uma boa renda eu consigo é difícil imaginar mas a gente tem que fazer um esforço seria como alguém que hoje faz bonés porque todos usavam luvas todos usavam luvas Shakespeare é filho de um luveiro e nada nada o indicou a seguir a carreira do pai Shakespeare é um homem ambíguo sexualmente ou como diz Harold Bloom de uma forma metafórica sentiu atração pelos dois sexos não apenas casou e teve filhos mas também dedicou sonetos ao seu nobre protetor chamando-o de senhor senhora do meu coração Shakespeare apresenta personagens ambíguos os dois fidalgos de Verona no fim dizem por que a gente vai colocar uma mulher entre nós e a amizade entre homens é muito mais legal muito mais legal do que com as mulheres Shakespeare é ambíguo religiosamente porque vivendo uma Inglaterra anglicana e não pudendo ser outra coisa ele provavelmente é um cripto católico a família dele é simpatizante do catolicismo todas as personagens religiosas de Shakespeare são com uma única exceção simpáticas são todas frades bondosos são padres que são cheios de energia a não ser os bispos do início da peça Henrique V e quando começa a peça dizem vamos fazer o rei fazer guerra com a França para ele não taxar a igreja são os únicos bispos maquiavélicos porque todas as outras personagens são absolutamente falsas são absolutamente desculpe verdadeiras na sua fé são bonitas só essas são falsas agora Shakespeare cria vilões livres basta comparar um vilão estereotipado que é o judeu de Malta escrito por Marlowe que é uma peça de um anti-judaísmo antissemita tão tão forte que é quase difícil de ler com o Shylock sua personagem anti-judaica do Mercador de Veneza que é provavelmente um dos seus melhores textos Shakespeare não conheceu judeus não havia nenhum na Inglaterra eles foram expulsos na Idade Média e só retornaram no século XVII mas ele estava naquele contexto que o médico português de ascendência judaica da Rainha Elizabeth foi acusado de ter envenenado a Rainha então havia um clima anti-judaico anti-judaico mas Shylock é uma personagem rica tão rica que no filme O Pianista quando eles estão sendo agrupados um filme sobre a história real do pianista polonês estão sendo agrupados para ir para a cama de concentração é uma frase de Shylock não somos iguais não temos a mesma carne não sofremos a mesma dor que ele vai usar como um manifesto antissemita de uma peça que é anti-judaica de Shakespeare Shakespeare tem com as mulheres uma relação que o século XVI tem desconfiança profunda da sua capacidade em todos os sentidos em todos os sentidos ele diz para sua mãe o Hamlet em constância ou fragilidade seu nome é mulher Ofélia é de uma babaquice quase insuperável mas Julieta é mais inteligente que o Romeu que não é muito o Romeu é de uma estupidez é meio burro é meio muito burro a Julieta é um pouco mais inteligente agora Lady Macbeth tem uma autonomia ela manda no marido mas ela se mata mas ela é forte ela é forte mas ela se mata de culpa ela é mais forte que o marido ela que diz o que o marido tem que fazer e várias vezes ela diz você quer que eu use calças você quer que eu faça o que você então vai lá e faz mas ela se mata ela se mata assombrada pela culpa por ela mesma por ela mesma então é possível que eu leia na peça mais lembrada por ser a peça mais misógina ou seja a antifeminina que é a megera domada o Tame Oshfru que essa é uma peça sobre a domesticação feminina essa é uma peça achei uma novela aqui um tempão várias novelas um episódio da gata e o rato há uma cena também entre Elizabeth Taylor e o Burton sobre a megera domada porque a gente pega o discurso final da Kate para o marido o Petruch e o discurso final fala que a mulher deve ser submissa mas no meio da peça tem a cena que eles estão voltando para a casa a cavalo e fazem talvez o mais lindo hino de amor matrimonial de toda a literatura um para o outro dizendo o que é o casamento então Shakespeare é uma obra aberta e como um homem da sua época ele tem alguns discursos anti-judaicos ele tem discursos anti-democráticos ele tem discursos anti-feministas ele tem discursos que nos fariam hoje hoje bem o fato de que o mundo mudou não torna Shakespeare melhor ou pior o Blum diria que é graças aos textos de Shakespeare que nós conseguimos essa consciência para mudar o mundo inclusive é um pouco exagerado mas assim ele diz uma coisa que eu gosto mas ele deveria estar sendo rejeitado não é agora em alguns momentos mas não está sendo não está não está mesmo assim algumas pessoas resistem a essas passagens certamente nenhuma feminista lê a megera domada com alegria nenhuma feminista apesar de ser divertida muito divertida a peça é muito divertida porque mostra a vontade de uma mulher por exemplo a mais velha não quer casar e o pai não pode obrigá-la o pai não pode obrigá-la então ela é uma personagem muito forte muito forte outro exemplo de personagem forte também é a Kate a Kate é uma personagem muito forte de a irmã dela que é a moça certinha no final se revela não tão dócil mas se nós compararmos com um autor anterior a peça Amandrágora de Maquiavel que é uma geração anterior ao Shakespeare 50 anos antes do nascimento dele ali nós temos um amoralismo quase absoluto Lucrécia não quer trair o marido na Amandrágora mas o marido o confessor e a mãe e o amante querem que ela traia ela não quer mas todo mundo quer que ela traia ali é uma peça amoral o mais perto do amoralismo em Shakespeare a gente encontra por exemplo no Otelo quando o vilão principal começa a dizer sobre o coração humano que dizem pra ele que uma má estrela deve ter presidido ao nascimento dele e ele responde literalmente má estrela uma figa o coração humano é um jardim e você cultiva o que você quiser nele é a maior liberdade de que um vilão aliás um vilão que não se arrepende nesse triângulo entre Iago Cássio e Otelo é um vilão que não se arrepende desdemona muito apagada o Otelo uma personagem muito masculina e como tal como todo macho alfa frágil porque sua vaidade é seu ponto fraco o macho alfa é vítima da sua vaidade da sua própria virilidade e a promoção entre Iago e Cássio é a peça é o frágil e aí o vilão diz ao Otelo ela traiu o pai pra casar com você ela pode trair muito mais se ela abandonou o pai pra casar com o Mouro pode fazer qualquer outra coisa ela atraiu o homem que a gerou o homem com quem ela casou já é fichinha é fichinha e várias vezes durante a peça voltando ao tema do estilo alto e baixo eles fazem as perguntas interessantes o que é aquele homem negro alto e forte com aquela jovem loira frágil eles fazem umas referências de um erotismo que pareceria uma clássica porno chanchada brasileira e isso é muito interessante porque joga o poder o poder de Otelo como general estratego a questão de Veneza o senado de Veneza o DOS de Veneza a família rica de Desdemona a questão da pele a questão do sexo e a inveja que isto causa esse demônio não mudou muita coisa nesse sentido não mudou muita coisa não, porque se diz que Shakespeare tocou em temas universais mas de alguma forma as personagens shakesperianas são livres veja por exemplo o Édipo Rei a clássica peça grega ele passa toda a peça tentando fugir do destino de matar o pai para que ele não mate o pai o próprio pai o manda abandonar no monte atado pelos pés por isso ele ganha seu nome Pé Inchado o Édipus o Pé Inchado depois ele vai fugindo de lugar em lugar porque ele não quer matar o pai mas as moiras o destino vão obrigá-lo a matar o pai ele não queria e no início da peça de Sófocles ele está tentando achar o assassino eu vou perseguir o assassino e aí Tiresias diz cuidado cuidado com o que você está desejando agora quando o Romeu diz eu sou um joguete do destino quando o Romeu é expulso de Verona pelo príncipe e vai comprar o veneno do boticário ele diz que ele é um joguete do destino mas não porque Romeu escolheu ir à festa Romeu escolheu se apaixonar Romeu escolheu entrar no duelo Romeu escolheu matar o parente de Julieta Romeu escolheu ter uma relação com Julieta nada disso foi o destino Romeu disse eu sou um joguete do destino mas não é o que a peça mostra ele prefere acreditar ele prefere acreditar nisso é mais fácil também a gente acreditar Hamler tem uma escolha clara definida na frase mais famosa de Shakespeare ser ou não ser que é existir ou não existir o verbo to be pode ser qualquer coisa em inglês cavalgar ou não cavalgar não é à toa que as pessoas de inglês passam anos nesse verbo porque ele está num momento que ele descobriu o que está acontecendo ele tem várias escolhas ele pode abandonar Elzenor e voltar a estudar o seu tio vai morrer sua mãe não tem mais poder de gerar filhos ele será o próximo rei se ele não fizer nada fica bem pra ele se nada fizer o sistema fica bem pra ele ele pode escolher vingar o que o fantasma do pai pede mas ele tem o problema se isso vai atingir a mãe a mãe dele não foi tão legal assim não mas ele a respeita quase até o fim mas era costume também na época não é isso a mãe casar com o parente existe um costume hoje seria visto como uma aberração não é isso talvez sim talvez não talvez não mas assim hoje isso é uma coisa mais esquisita na época não era uma coisa tão esquisita principalmente e não era tão fácil não era tão fácil e nem tão esquisito não era fácil porque cunhado é parente e pra casar com cunhado precisa de licença especial mas é possível mas rei né é rainha podia né nada que um burrinho de ouro não compre em Roma a frase clássica então o casamento choca pela proximidade que Hamlet ironiza economia Horácio pra que os docinhos do funeral sejam servidos no casamento é uma questão ou seja quando o tio dele Cláudio em latim aquele que manca o que claudica o que tem um defeito diz a ele no início da peça que o luto dele está excessivo diz a ele no início da peça que seu pai perdeu o pai dele antes dele e o pai dele antes dele que um pouco de dor mostra devoção filial mas muita dor é um desafio a Deus o rei Cláudio está sendo sábio prolongar o luto não é racional especialmente num mundo que as pessoas morriam muito cedo e muito rapidamente ao mesmo tempo ele tinha matado o pai do Hamlet e também não queria que o cara ficasse bem claro sábio sábio interesseiro mas o interessante do Hamlet que frases sábias são ditas pelo Polônio que é a personagem mais estúpida de toda a peça e é dito nos conselhos dele ao filho Laércio não empreste dinheiro a amigos para não perder ambos nem o dinheiro nem o amigo não se vista acima da sua classe social e nem abaixo jamais entre numa briga mas se entrar que seu nome seja respeitado dê seu ouvido a todos mas a sua voz a pouco e seus amigos quando tiver testado ate-os com cintas de aço ao coração ele dá conselhos absolutamente sábios aliás eu acho que ele cria o gênero autoajuda é como fazer amigos influenciar pessoas condensado apesar do livro ser da década de 30 do século XX então ele dá conselhos sábios o Hamlet no momento do monólogo ele está tem vários monólogos Hamlet é a grande personagem da peça por isso que é uma peça difícil porque quase todos os diálogos estão com o Hamlet Hamlet está dividido entre fazer ou não fazer e as possibilidades que ele coloca são inúmeras é melhor se levantar contra a injustiça a arrogância dos grandes a lentidão da justiça o desconhecimento do futuro o que é melhor fazer é uma boa pergunta para atualmente sim o que é melhor fazer ou para sempre atualmente é uma boa pergunta porque Hamlet está dizendo o óbvio se não fizer nada as coisas se resolvem sozinhas se ele fizer ao tomar a decisão de fazer ele matou a ele ele matou a quase namorada Ofélia ele matou a mãe sem querer ele matou o tio padrasto querendo ele matou o polônio sem querer querendo porque espetou na cortina mas não sabia que era um um era outro chamou de rato ao matá-lo e foi irônico até com o cadáver ele condenou a morte dois falsos amigos Rosencrantz e o Guidenstern ou seja ele arrastou um monte de gente um monte de gente em nome do manchado nome em nome da frase de um fantasma hoje ele faria terapia tomaria Prozac diria o fantasma é fruto do seu ego reprimido na figura do seu pai porque Shakespeare foi relido por Freud e Freud tocou várias vezes nessas peças e aí o Blum disse que nunca devemos ler Shakespeare à luz de Freud mas Freud à luz de Shakespeare a gente não deve ler o menor pelo maior nós sempre devemos ler a partir do maior que é Shakespeare sobre o menor que seria Freud que seria Freud na opinião dele não apenas porque a obra de Freud não seja fundamental mas porque Shakespeare abriu um rio do qual Freud é um igarapé para o Blum então esta é a questão que está ali agora quando a gente falando exatamente sobre essa questão do Hamlet que é agir ou não agir vamos transformar nisso me parece que no final tomar a decisão e agir é igual um pouco como Romeu e Julieta mas assim o final é ruim não é estranho isso não te dá uma sensação esquisita o fato pelo menos olhando agora do século 21 ou um pouco do 20 agir é tudo o que a gente deveria fazer então que mensagem é essa o Romeu e Julieta é paixão é uma porcaria porque no final a gente morre no Hamlet é assim olha se você faz uma escolha vai dar tudo errado é melhor deixar as coisas como tudo não é esquisito diz o nosso grande Confúcio que quando nós partimos numa jornada de vingança a primeira providência é cavar duas covas uma para o meu inimigo e outra para mim você é Confúcio que achava que é muita energia perdida você se vingar a ideia da ação eu vou tomar como exemplo histórico você citou o século 20 a França foi dominada pelos nazistas de 1940 a 44 tem duas atitudes opostas na França o Mejand e Moulin o líder da resistência o homem que explode trens com nazistas o homem que incendeia a imaginação francesa esse grande resistente o homem que foi barbaramente torturado pelos nazistas a ponte não sabemos nem onde está o corpo dele hoje mas tem um túmulo sem corpo um cenotáfio no panteão nacional este é o homem da resistência épica até a morte que não se dobrou não se dobrou nenhum minuto e depois se torturou a gente vangloria isso exatamente a França pode ser apropriada a memória de Jean de Moulin a outra personagem é Coco Chanel uma moça pobre de origem simples que estava perdendo a sua maison por causa da guerra decidiu se associar a um nazista e virou amante de um grande nazista Coco Chanel aliás é uma mulher que deu certo a vida inteira deu certo em cada momento da vida dela terminada a guerra até ela está um pouco apaixonada mesmo porque foi atrás do seu nazista na Suíça essas são duas atitudes polares uma mulher que negocia tudo para manter sua dignidade um homem que não negocia nada para manter a sua e tem a da maioria dos franceses que não são colaboracionistas não entregam nada para os nazistas mas também não são da resistência são as pessoas que até hoje seriam sempre a maioria os do nada quando tem cem mil pessoas na Paulista gritando um slogan sobre a presidência e tem outro grupo na Angabaú gritando um slogan sobre a presidência tem dez milhões e meio de paulistanos em casa pedindo pizza ouvindo o fantástico ou seja sempre existe uma maioria que escolhe entre o ser ou não ser o nada e levam a sua vida sem essa dimensão hamletiana nem denunciam Cláudio nem se afastam para esperar o que vai acontecer simplesmente estão centrados num foco é difícil numa vidinha do dia a dia numa vidinha do dia a dia mas ele não vê isso como ruim necessariamente não é isso? ele é prático Shakespeare é bastante prático pode ser que eu esteja sentindo de um jeito errado mas ele não parece ver nem condenar sabe parece assim ah tudo bem Shakespeare não exatamente condena se você levar várias vezes uma peça como por exemplo o Otelo já citado é difícil saber se nós lamentamos desdêmona por ter sido enredada na artimanha Otelo por ser um homem tão grande tão forte tão e não ter percebido um guerreiro meio o básico o pai da desdêmona que não percebeu que aquele fogo estava se aproximando da gasolina e não ou o próprio Iago e o próprio Cássio que a seu modo também não percebem a extensão do que vai acontecer tanto Iago como Cássio não percebem essa extensão apesar de nós termos o vilão e termos o herói é difícil saber de que lado ficar eu acho as peças de Shakespeare mesmo com os discursos mais incendiários que elas possam ter são peças que no fundo diz eis o mosaico da humanidade ponto ele não se posiciona quer dizer em alguns momentos se posiciona acho que nas peças históricas a posição é mais clara Ricardo III é um vilão que enfrentou o ancestral da dinastia para quem Shakespeare trabalha Ricardo III é o inimigo do futuro rei Henrique VII e ao enfrentar o rei Henrique VII ele está enfrentando nada mais nada menos que o avô da mulher que o patrocina Elizabeth I Henrique VII é pai de Henrique VIII então meio encomenda podemos dizer que foi uma peça de encomenda uma encomenda e bastante propaganda fiel e de propaganda essa palavra de origem católica do século XVI propaganda quando a igreja cria o instituto propaganda fide para a propagação da fé era uma palavra forte no XVI período de estado absoluto e de contrarreforma Shakespeare tem várias peças de propaganda do estado britânico talvez Henrique VIII seja parece então na verdade seria hoje uma coisa encomendada encomendada mas vejam isso era isso era comum ou também era visto como um negócio ou era uma traição alguma coisa não até porque Elizabeth é popularíssima a maior parte do seu governo se lembrar que quando o Estado Novo encomenda Humberto Mauro fazer o descobrimento do Brasil em pleno Estado Novo e a música de Vila Lobos baseado no quadro do Vitor Meirelles o grande Humberto Mauro faz um filme muito bom para o padrão na época ou seja a peça encomendada como a República de Atenas encomendava comédias para falar da Guerra dos Persas ou tragédias não é visto como uma coisa ruim hoje como nós temos a ideia romântica contemporânea do artista isolado que não depende de ninguém nós não perdoamos hoje o artista que dá certo o que também não é verdade o artista que não depende de ninguém não existe essa história agora a existência do mercado de arte a partir do século XIX permitiu o surgimento de um tipo novo de artista Mozart era um empregado do arcebispo de Salzburg pago ao lado do copeiro do faxineiro para você para você para você para você para você para você o homem que compunha peças para os jantares do arcebispo coloreto bem já Beethoven no século XIX a geração seguinte Beethoven morreu em 1827 Beethoven quando um príncipe o desafia ele diz não se esqueça que príncipes há muitos mas Beethoven há um só aí é um romântico aí é um romântico e aí nós chegamos ao máximo que é hoje o artista pop é aquele que chega e encomenda 35 dúzias de toalhas brancas no camarim né quatro leites de coco colhidos ao luar por feiras ursulinas na quarta quarta-feira assim porque quanto mais ele for exótico quanto mais ele for isolado mais ele é um gênio 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 o que na verdade acaba acontecendo ao contrário na medida que ele vai caminhando por esse personagem ele vai perder todos né vão perdendo vão perdendo a espontaneidade nós melhoramos quase todo o grande gênio do rock morria com 27 anos agora o prince morreu com 57 quer dizer nós conseguimos um 30 anos 30 anos progresso da medicina e dos antidepressivos mas em Shakespeare ele é um artesão do texto ele é um produtor de peças ele é um ator ele fez o fantasma do pai do Hamlet no Hamlet como o filho dele chama Hamlet e o filho dele morreu perto da estreia da peça então nós achamos que a peça é contaminada por esse ambiente de luto e de culpa porque ele abandonou muito a família ele ficou 20 anos sem ver a família é isso mesmo? exatamente num momento que isso não era essa ou era comum isso também? não tem e-mail não tem whatsapp as cartas são escassas e não temos certeza que a mulher soubesse escrever para ele poder mandar uma carta mas não é tão longe Stratford é tão longe de Londres a ponto de você não poder visitar nunca? não o que significa isso? o cara que sai deixa a mulher três filhos vai para Londres vou escrever umas peças ganhar uma grana e volto daqui 20 anos é chama-se esse fenômeno homem é um fenômeno muito raro é um fenômeno muito raro não é estranho? bem provavelmente Shakespeare se encontrou em Londres e aquela ideia de uma vida interiorana metódica mas levar a família não lhe ocorreu eu acho que atrapalharia que tal trazer minha mulher e meus filhos você está pensando o casamento do século 20 para o 21 você está pensando fidelidade você está pensando companheirismo você está pensando uma série de valores do casamento que não existiam naquele momento Hamlet Shakespeare casou forçado com a esposa já grave acontece muito do século 21 ele casou forçado a ideia de amor ou de fidelidade foi mais complexa mas nem de companheirismo não estamos nem falando de amor e fidelidade era mulher eram os filhos qual que é o significado de mulher e filho um contrato no século XVI um contrato só só a ideia de que você deve mas as peças não parecem isso ah não como que ele consegue na peça dele de alguma maneira criar essas relações como com o meu Julieta ou as relações mesmo que a relação entre homem e mulher seja desigual tem uma força tem uma vida que na vida dele não teve não é esquisito não teve pela esposa com ela não teve com ela provavelmente teve pelo seu nobre protetor talvez o que explique é isso talvez que ele fosse ambiguidade sexual ou homossexual ou mais provavelmente bissexual bissexual e não queria misturar esses assuntos ele não é um apaixonado pela família ele não é um apaixonado pela família agora a força da sua pergunta é a força de um conceito do século XIX quando se inventa a noção de intimidade doméstica quando se inventa a noção de família quando surgem no vocabulário usual palavras como baby e comfort todos do século XIX quando a ideia de criar crianças em conjunto e não entregar para ama e mesmo assim Madame Bovary entrega a filha para uma ama e passa um tempo longo sem vê-la essas ideias são ideias a invenção do amor materno é posterior a Shakespeare a invenção da família como nós a entendemos é posterior a Shakespeare o amor materno é um fenômeno do século XVII em diante vitorioso só no XIX e a ideia de família é totalmente de XIX que é depois da revolução industrial é e segundo alguns por causa da revolução então apesar do primeiro quadro casal Arnolfini hoje na National Gallery de Londres mostrar a intimidade de um casal em pleno século XIV do Van Eyck os quadros de família e de interior doméstico são todos do século XIX a rainha Maria Antonieta causou bastante indignação quando quis ter seus filhos sem assistência de toda a corte quando quis ser retratada com as crianças porque ela era uma boa mãe quando ela quis ser no fim do século XVIII por acaso não era cultural era um instintivo porque ela foi criada por Maria Tereza foi criada num ambiente de família austríaca Maria Tereza criou os filhos em grande intimidade enquanto que na nobreza os filhos se afastam muito a intimidade entre Charles e sua mãe Elisabeth segunda parece que não é muito ele foi criado pelo pai em escolas olha e aí surgiu uma personagem educada e bem educada Charles é um homem bem preparado mas longe dessas questões burguesas dormir junto compartilhar carinho essas questões burguesas ele quis ser ele quis ser o Tampax sim da amante não da esposa da amante ninguém quer ser o Tampax da esposa ele tem que comprar Tampax no meio da noite mas ele tem esse sentimento ele tem o sentimento sexual e não familiar ele tem o sentimento sexual que é absolutamente ilógico haja vista que ele abandona uma esposa bonita e opta por uma amante feia menos bonita e certamente muito mais brilhante que a Lady Di muito mais viva dinâmica que a Lady Di intelectualmente parece que era bacana a concorrência ali é desleal então essa ideia que a gente cobra ela é um pouco anacrônica não dá pra julgá-lo daqui é isso Montaigne escreve um texto que assim perdi três ou quatro filhos não tenho certeza nenhum deles com uma dor muito forte isso é Montaigne no século XVI 50% das crianças apegar-se a elas não era muito inteligente emocionalmente porque você ia ser destruído ia ser destruído então o fato de que quase todas as crianças morrem faz com que você se afaste um pouco disso Shakespeare sentiu provavelmente uma certa culpa quando o filho morreu Shakespeare não tem descendentes vivos as suas duas filhas e o seu filho não geraram herdeiros ninguém casou nem nada casou sim uma das filhas casou mas não gerou então nós não temos ninguém que tem o sangue de Shakespeare mas temos gente que tem o sangue de Cervantes mas não tem ninguém que tem o sangue de Shakespeare comprovadamente quer dizer temos o parentesco com Shakespeare viadão mas não temos um pouco distante nós não temos enfaticamente isso e eu acho que essa bruma de incerteza essa bruma de não sabemos bem sobre a vida tem meia dúzia de documentos assinados até a quem diga que Shakespeare era o codinome de Francis Bacon que era a própria rainha Elizabeth escrevendo peças mas ela isso eu acho meio esquisito porque Elizabeth é uma mulher culta ou que Marlowe ao desaparecer precocemente teria na verdade se transformou em Shakespeare e pegou uma personagem é como Elvis Presley tudo isso não diminuiria a influência que William Shakespeare tem porque se tornou tão importante o Shakespeare que é provável que ele ter existido ou não tanto faz seja irrelevante funciona exatamente como Jesus houve uma personagem histórica chamada Jesus já foram dadas muitas respostas a isso mas o fato cristianismo existe o tamanho as histórias talvez não as peças de Shakespeare existem se ele se chamava Francis Bacon ou Chico Toicinho isso é absolutamente secundário porque a obra existe como a obra cristianismo independente da figura Jesus Cristo como você acha que ele enxergaria a humanidade hoje como você acha que ele responderia a pergunta a quem somos nós olhando hoje mas com o olhar dele claro obviamente várias vezes ele perguntou isso tem uma peça dele chamada As You Like It como você deseja nessa peça ele tem uma fala de uma personagem que diz que os homens tem sete idades tem sete fases mas antes de ele chegar a essa definição que é clássica não é dele o homem tem sete idades ele diz que todo mundo é um teatro all the world are stage todos os homens tem entradas e saídas ele trata o mundo como um grande teatro coisa que Calderon também tratou na obra o grande teatro do mundo ou seja as pessoas entram e saem e exercem seus papéis sempre uma representação mas é desse ponto de vista somos sempre alguém representando representando peças que Calderon numa linguagem barroca disse de outra forma Calderon escreveu que se o homem escolher o papel pudera ninguém quisera o de obedecer e sofrer todos quiseram de mandar e reger e não percebem que em ato tão singular aquilo é representar logo ao pensar que é viver isso é Calderon Calderon está dizendo o seguinte se eu pudesse escolher minha vida eu escolheria ser muito rico muito bonito muito inteligente muito tudo e eu esqueço que ao escolher isso eu estou escolhendo ser para o mundo já que eu estou querendo coisas que o mundo valoriza do olhar dos outros e não entendem que isso é representar e que viver é ser o que você e eu somos e não representar para os outros e não representar para os outros isso é Calderon na mesma época e Shakespeare trata um pouco dessa dessa melancolia quando ele diz essas coisas todo mundo é um teatro e quando tem entrada dos atores que é uma cena muito importante em Hamlet e ele diz Apolone para cuidar deles tem uma hora que ele pergunta quem são Ecuba para eles quer dizer o que é Ecuba para eles o que é a tragédia clássica para essas pessoas quem é Ecuba a mulher que perdeu todos os seus filhos o que é Ecuba para eles eu acho que a linguagem de Shakespeare hoje está difícil para as pessoas ela é nos acessível pelo cinema é acessível por outras coisas e eu que adoro e amo e vivo Shakespeare ele não chegou a mim de uma só vez eu li Shakespeare no ensino médio e a primeira vez que eu li o Hamlet eu achei uma peça boa mas nada que me transformasse eu estava muito mais tocado pelos contos de essa ou pelos contos de Machado tinha ficado mais próxima também é li Hamlet em tradução achei interessante entendi a peça creio mas não me tocou depois li para fazer um trabalho de mestrado a tempestade já era um adulto dedicado a intelectualidade gostei muito das metáforas o admirável mundo novo que diz a Miranda o próspero ou quando o próspero diz nós somos feitos da mesma matéria dos nossos sonhos é lindo isso eu sou bem tudo isso me tocou mas de repente à medida que eu amadurecia e os vinte e poucos anos chegava aos trinta e poucos começava a ficar inteligente começava a olhar para esses mesmos textos e ter cada vez mais iluminações então eu sou da mesma matéria do sonho esse é um admirável mundo novo brave new world essas frases essas ideias os sonetos essas questões que Shakespeare está colocando até nas peças menos conhecidas Tito Andrônico etc eu começava a ficar impactado e aí uma questão interessante eu dei aula em curso de tradução durante dez anos sobre o Hamlet dez anos dois semestres por ano então eu lia com os alunos e analisava durante dez anos duas vezes por ano sempre Hamlet Hamlet porque é a primeira peça que as pessoas tinham que ler e provavelmente era a última que a maioria e a única a única então durante dez anos eu tratei cada linha eu analisei cada expressão era um curso de tradução fiz esses jogos de palavras afinal Shakespeare chama o polônio de fishmonger de peixeiro peixeiro é gíria para proxeneta quem facilita a prostituição e o polônio está oferecendo a filha o Hamlet polônio se veste bem peixeiro é a profissão mais fedida logo ele está falando do cinismo de quem se veste bem mas no fundo é um peixeiro todos esses jogos que a palavra fishmonger trazia ou como Hamlet diz a Ofélia go to a nunnery vá para um convento mas convento é gíria para prostíbulo também na Inglaterra anglicana então está dizendo há duas maneiras de você não se apaixonar ou vir freira ou vir prostituta são as únicas maneiras para você evitar a paixão que é o conselho que ele está dando ela go to a nunnery então esses jogos analisei e eu em determinado momento que lá pelos 40 anos eu pensava vaidosamente que eu entendi o Hamlet uma vaidade que a gente tem assim na meia-idade nossa eu já li mais de 50 vezes eu já traduzi já fiz então eu entendo o Hamlet e aconteceu uma coisa interessantíssima há seis anos eu perdi o meu pai e pela primeira vez na vida eu entendi o que é ser órfão e o Hamlet é a experiência da orfandade quando o Hamlet começa a falar seus monólogos ele está falando de uma solidão que dá a perda da referência dos pais quando você envelhece o Hamlet passa na peça de forma inexplicável de 24 para 30 anos parece um erro dá um salto parece que é um erro principalmente entre o terceiro e o quarto ato do quarto e o último quinto e o Hamlet envelhece e eu percebi que quando você tem um óbito de pai e mãe você envelhece muito é o desamparo é porque você virou a próxima geração e aí tive uma experiência hamletiana agora eu entendi o príncipe e a melancolia que ele sentia a melancolia é desse país do qual nunca ninguém voltou este silêncio absoluto de quem você um dia amou e que hoje não está mais presente e é esta dor de identidade um homem que se chamava como ele Hamlet e como ele era rei e ele seria o próximo rei e no meio veio a realidade chamado Cláudio o homem da luxúria e do poder o homem que envenenou o irmão pelo ouvido porque o irmão não sabia ouvir os conselheiros certos o irmão ouvia Polônio que não era um bom conselheiro era só um puxa saco então todas essas metáfas começaram a fazer sentido e eu fico pensando hoje aos 53 anos com 70 e pouco o que vai ser eu acho que Clarice Lispector é alguém para ser lida da meia idade para frente eu acho que autores para cada idade a gente acha que compreende mas depois a gente percebeu que não compreendeu compreensão intelectual é fácil compreensão intelectual é fácil Dom Casmurro Dom Casmurro se apaixona por Capitolina Capitu eles se casam mas tem Escobar Escobar se afoga nasce um filho que é a cara de Escobar e Dom Casmurro Bentinho fica desconfiado esse é o enredo esse você entende com 12 anos esse você entende com 12 anos e pode ter uma dúvida idiota a dúvida idiota é Capitu foi ou não traiu ou não traiu ou não traiu essa é uma dúvida idiota agora à medida que você casa e sente essa dúvida a dúvida assume e outra outra questão e à medida que a vida não oferece a você as certezas e aí você passa a viver e a existir dentro do que é a dúvida permanente de tudo será que eu sou amado será que eu sou relevante e se eu morrer eu temo morrer porque eu temo fazer falta ou eu temo não fazer falta nenhuma alguma então eu estabeleço essas relações aí talvez as obras nos ajudem como muletas ou seja lá qual é a palavra não sei se é muleta mas a gente se apoiar em alguma coisa dentro dessa solidão dessa incerteza absoluta que a gente tem a respeito de tudo sim um Hamlet aqui um Quixote isso exatamente você vai de alguma maneira compartilhando essas vou usar uma palavra de hoje mas assim compartilhando assim poxa eu não estou tão sozinho nessa solidão um outro acho ótimo e acho que um exercício que é dito pelo meu terapeuta Caligares é o exercício de que a pessoa que entra numa obra de literatura e assume as personas entra nas personagens e faz esse exercício que faz por exemplo Hamlet encontrar a caveira de Yorick o bobo da corte no qual ele brincou na infância e que agora é uma caveira esta vanitas essa reflexão sobre a passagem do tempo a única personagem que enfrenta o Hamlet é o coveiro é a única que está de igual para igual todos os outros se submetem a ele mesmo quando irritados como o Cláudio mas o coveiro o submete a reflexão que ele faz sobre o crânio de um advogado é uma coisa fabulosa porém quando eu entro nas personagens eu consigo fazer um exercício de compaixão sentir junto compácio sentir junto e este exercício me torna mais sensível para o mundo porque é um exercício psicanalítico permanentemente Don Quixote é uma parte minha Don Quixote é um homem que leu muito e começou a ver coisas mas eu sou profundamente Sancho Panza que quer uma ilha e ser governador e quer uma pensão e resolve e eu gosto desta projeção dos dois esses são dois aspectos no meu caso lendo a minha personalidade de Sancho Panza e de Don Quixote e poder entrar nelas e na Dulcinea de Toboso e no Estalageiro que parece um castelão e assim por diante ao poder entrar nessas personagens você vai fazendo essas frases que vão dando um significado a possibilidade de você sentir fora de si e aí isso nos torna menos solitários a velhice de quem não lê é muito solitário porque necessariamente nós vamos ficando mais solitários com o tempo e como acabei de comentar com um amigo no enterro há pouco multiplicam-se nossos encontros nos enterros porque a geração começa vai morrendo e você vai encontrando e faz uma espécie de contagem e observa a fila em que posição você está na fila naquele momento espera não pular a posição avança em duas casas e isto ao mesmo tempo que é melancólico ao mesmo tempo é a grande questão libertadora da vida se tudo termina em morte necessariamente não importa aquele momento mas importa este não o que eu vou fazer depois mas o que eu faço agora e essa é uma liberdade porque afinal nós morreremos de várias formas é um pavor também não é? nós morreremos de várias formas mas a morte biológica que é o pavor das pessoas ela é precedida por duas mortes anteriores uma é de utilidade as pessoas deixam de ser úteis em geral bem antes de morrer tornam-se um pênalti e o outro é uma morte da relevância que você tem no mundo que vem junto em geral as duas coisas a utilidade e a relevância exatamente e aí o mundo deixou de fazer sentido por isso que no início isso se você se identifica com o sentido que o mundo te dá não é isso? se você se identifica tem saída não é? exatamente à medida que você todos nós seremos esquecidos profundamente menos Shakespeare o desgraçado que não foi mas ele não sabia disso agora mas fora Shakespeare fora Cervantes todos nós seremos esquecidos não seremos nada né? como 99,999999% de todos que já passaram por aqui agora talvez existe uma maneira da gente passar esse finalzinho dessa consciência de que não seremos nada nem relevante se a gente não se espelhar no jeito que os outros nos veem não é isso? sim ou não? eu acho que é uma leitura possível de tentativa de responder a questão mais antiga fundacional da filosofia que é conhece a ti mesmo em primeiro lugar claro que isto pode ser criticado conhece a ti mesmo pressupõe um eu íntimo inclusive muito complexo muito interessante pode ser que conhece a ti mesmo seja bem mais fácil que eu seja muito raso e se conhece seja fácil tem uma certa sedução da ironia socrática isso conhece a ti mesmo mas de fato eu acho que de todos os equívocos que nós cometemos sobre nós é o maior de todos eu acho que a nossa sabedoria é exatamente como a de Polônio ótima para ver o mundo e péssima para a gente mesmo para a gente mesmo acho que nós somos grandes analistas das coisas externas dos outros dos outros somos quase sábios na análise do mundo para o defeito dos outros é e até de vez em quando qualidade mas mais para o defeito para o defeito e aí vem esse demônio de olhos verdes porque em inglês inveja e ciúmes tem a mesma palavra esse é o demônio de olhos verdes a expressão que ele cria no hotel a expressão que o demônio da inveja e ciúmes tem olhos verdes é uma expressão shakesperiana esse demônio de olhos verdes é o demônio da comparação tanto a inveja quanto o ciúmes são as tentativas de que o meu eu não seja suficiente ou para o mundo ou para a pessoa que está comigo ou para as pessoas que me são relevantes essa é uma grande dor respondida de muitas formas para os religiosos especialmente Sermão da Montanha 5, 6 e 7 Mateus olhar as lindas do campo olhar as aves do céu para os estoicos não se preocupe com o que você não pode mudar não e para Shakespeare a reflexão permanente sobre o que é válido neste momento neste momento apesar de as peças terem fantasmas a vida que vale a pena é aqui o pai dele diz quando volta do purgatório o pai dele diz lá tem horrores que eu não posso nem lhe descrever e quando aparecem bruxas profecias Macbeth acredita nas profecias é uma escolha dele quando as três feiticeiras começam alguns acham que a existência de fantasmas no primeiro ato ou bruxas frequentes ou naufragios como na comédia dos erros provavelmente a primeira peça dele são ou na tempestade também que é a última junto com Henrique VIII são as duas últimas peças talvez seja para fazer a plateia calar a boca é truque de repente pode ser assim porque a plateia era muito enriqueta era muito enriqueta então você faz isso põe uma tempestade põe fantasma a plateia ficar quieta e começar se acalmar isso é que é a abertura nas grandes óperas românticas para a plateia se acalmar e acho que é esta sedução de cena para mim Shakespeare deve ser visto e não apenas lido porque ele não escreveu romance ele escreveu teatro ele só se concebia visto então eu devo ler mas devo ver Shakespeare Blum muito mais inteligente que eu especialmente no setor Shakespeare acho o contrário que ver uma peça ele distrai das sutilezas do texto que ele prefere ler a ver eu tenho uma experiência que eu já narrei num texto eu fui ao festival de teatro de Avignon e vi Shakespeare em cambojano eu não falo cambojano e eu vi a peça toda que eu conheço muito bem você já sabia qual era eu sabia então eu vi em cambojano e a peça me emocionou sem que eu tivesse entendido nem o agradecimento nem o finalzinho não entendi absolutamente nada recitado em cambojano em Avignon onde tem o festival de teatro todo ano e eu disse realmente Shakespeare tem um poder de comunicação enorme ao contrário de Blum ou de T.S. Eliot eu acho que a tradição ocidental tem um pé na Bíblia tem outro pé em grandes obras de literatura como por exemplo Cervantes a Divina Comédia Shakespeare com certeza e um pé um pouquinho mais exótico mais acadêmico na Elia da Odisseia e a Eneida um pé mais erudito menorzinho menorzinho mas de uma certa influência e Shakespeare é um desses pés importantes na definição do humano como você acha para fechar então como ele se sentiria vivendo aqui agora nesse momento o que você imagina primeiro perfeitamente a vontade porque o clima de conspiração o clima de corte faz parte da estrutura da estrutura dele esse clima de boato esse clima de inveja esse jogo de massas controladas por elites ele não gostaria de muitas manifestações ele gostava de gente mais em casa ordeira ordeira Shakespeare gosta de povo em fila em fila ordenada sem bagunça mas eu acho que ele ficaria realmente quase que estupefato em perceber que quando ele diz que há algo de podre no reino da Dinamarca que ia perceber que a Dinamarca é enorme a Dinamarca é enorme e que The Something Rotten fosse tão maior do que ele pudesse supor originalmente e de que as pessoas realmente faltam a elas hoje as características da personagem shakespeariana que é a reflexão e é isso que torna Shakespeare às vezes difícil de ler já que como diz o Patino no ensaio sobre cada terceiro Shakespeare nunca diz eu vou pra lá ele diz toma das asas de mercúrio e passa deste ponto aquele outro então tudo é reflexivo o príncipe envenenado e furado de espada leva muitos versos pra morrer demora e pensa e pensa e ainda diz depois de 4.500 versos o resto é silêncio até nós estamos torcendo pela morte dele porque chega né 4.500 versos The Rest is Silence isso é uma característica interessante eu acho que nós vivemos hoje um empobrecimento do debate vivemos a ênfase na adjetivação as pessoas não querem saber a sua opinião política querem classificá-la numa gaveta se a gaveta for idêntica a minha você é uma boa pessoa inteligente equilibrado você vale a pena se for diferente você é burra estúpida é passional é apaixonado etc então hoje é um exercício narcísico tão forte que Shakespeare se espantaria porque aparentemente hoje ninguém escuta ninguém e a grande arte das personagens de Shakespeare é escuta capacidade de ouvir de refletir de aprofundar boa obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL